E aí meninas, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma ideia, é uma unha que mistura duas técnicas diferentes. Uma técnica que é aquela técnica do tie-dye, que se usa muito em camisetas, shorts, em várias roupas, que fica aquela mistura de cores meio irregular e fica lindo. E a outra é o degradê que vocês já conhecem. É uma unha diferente, mas muito simples e fácil de fazer. O resultado final é esse aqui. E o legal dessa unha é que quanto mais distante você tá dela, quanto mais longe você olhar pra ela, mais bonito fica, na minha opinião, porque você tem uma ideia geral do efeito dessa técnica. E aí eu acho que fica mais bonita. Vou deixar toda a lista de produtos que eu usei no blog, fotos lá no Face, então não esqueçam de passar por lá pra conferir, tá bom? Então é isso, se você gostou dessa unha, continue assistindo ao tutorial. Meninas, então pra começar a fazer essa unha, eu passei uma camada da minha base fortalecedora e comecei fazendo a base pra minha unha artística com esse esmalte douradinho aqui da Sally Hans. Agora nós vamos precisar de uma superfície pra depositar os esmaltes e um pincel. Quanto mais fino for o pincel, melhor. Então tá, eu vou começar com o esmalte branco e eu vou usar esse aqui, eu deposito um pouco dele. Aí você vai molhar o seu pincel, a pontinha dele e vim fazendo riscos da base, aqui da ponta da unha pra base. Esses riscos, um do ladinho do outro, vão até bem em cima da unha, mas tem que deixar um pouquinho aparecer a base douradinha, pra dar um charme, né? Mas é bem simples, não é nada muito certo, nem complicado de fazer, é até gostoso. Então esse ficou o resultado da primeira parte, né? Da primeira cor. Agora a gente vai continuar fazendo esse mesmo esquema de fazer risquinhos com o esmalte, mas com a próxima cor. Esse aqui é o verde cerrado da Blend. Vem com o mesmo pincel, molha a pontinha e vem fazendo os risquinhos em cima do branco. De forma a deixar um pouquinho do branco lá, é, aqui na parte de cima, aparecer. E o dourado também. Próxima cor. E no caso eu vou usar esse aqui da Impala. É o azul pavão. E o procedimento é o mesmo. A penúltima cor que eu vou usar é o azul hortência da Risqué. E pra finalizar, eu vou usar o meu preto de sempre, que é o Frank da Monster High. E esse aqui ficou o resultado final. Pra finalizar, eu vou usar o colorama em color, mas pode ser qualquer esmalte extra brilho. E vou passar sobre a unha. Quando você passa o extra brilho, dá uma mesclada maior nas cores dos esmaltes que você usou. E um brilho maior, então finaliza perfeitamente a unha. Então, esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma unha bem diferente, mas muito bonita. E você pode mudar as cores de acordo com o seu gosto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. E um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.